Acordei três da manhã com o dedo latejando de dor. Dei mensagem para a moça que fez minhas unhas. Pesquisei no Gol Ogle. Fiz com pressa de água com sal, dedo doendo muito, ai meu Deus. De água com sal. Nossa, eu tô morrendo de dor. Tô aqui, gente, jogando a água com sal quente, tipo morna, né? Olha meu Deus, como é que tá? Nossa, eu tô com medo de inflamar. Pingando de pirona é indicação da minha amiga. Dedo sangrou do Nadarra. O ferramentamento líquido que eu tenho aqui em casa. Vamos tentar, né? Ela tá até sangrando já, gente. Olha, eu nem forsei o dedo, nem nada. Do nada que tá sangrando. Meu Deus.